A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que foi logo desde muito cedo que entendi que comunicava muito melhor com imagens do que com palavras. Acho que herdei isso da minha mãe e da minha irmã. Aliás, um dos momentos mais importantes da minha vida foi quando vivi em Barcelona com ela com a minha irmã e estava numa das aulas dela do curso de design e eu a acompanhava e estava a fazer um dos projetos da aula a brincar e a professora passou olhou para o meu projeto, para os meus bossos achou muita piada e começou a elogiar-me e a dizer que eu tinha muito talento e eu desde daí era um puto de 12 anos e fiquei todo contente e desde daí que tenho o objetivo de ser ou tive, tirei todas as dúvidas e quero ser designer Adoro desenhar desde do papel a desenhar no computador como desenho hoje em dia mas aquilo que eu mais gosto do design nesta área é poder pensar poder criar os projetos Adoro agarrar num problema e tentar encontrar uma solução e desde a sua metodologia à sua fase projetual e perceber qual é que vai ser o melhor resultado talvez por isso também gosto tanto de empreendedorismo da área de empreendedorismo porque posso meter as ideias que tenho em prática no mercado isso é a coisa que mais me fascina A Verti A Verti apareceu na minha vida em 2012 quando um pequeno grande visionário de Eucruz chegou ao pé de mim com as suas ideias maravilhosas a dizer que tinha descoberto na Austrália um gap no mercado que eram as toalhas de praia ele sabia que não havia nada diferente nada único e então pediu-me se eu gostava de entrar com ele no projeto e desenhar uma toalha uma marca que agarrasse num objeto banal e tornasse-se um objeto distinto um objeto único eu estava a viver no Rio de Janeiro no Brasil já estava a fazer a parte do produto a pensar no produto e foi no Rio que nasceu toda a ideia da toalha que é hoje eu inspirei-me na silhueta da gávea da vista da praia do Leblanc mas que faltava isso era a parte da natureza e eu percebi que a toalha podia ser recrutada fugir ao retângulo mas faltava-lhe a parte contemporânea a parte que os meu pelito então eu procurei formas geométricas formas dos prédios da cidade uma história muito curiosa foi quando no primeiro esboço que eu fiz mostrei ao Diogo acho que eles estavam também já mais próximos de nós no projeto toda a gente quase rejeitou a primeira ideia porque achava que ou era muito agressivo ou era muito irreverente ou muito masculino e depois passado meses e meses que fiz vários esboços quando voltámos ao primeiro esboço e vimos o primeiro esboço toda a gente gostou e esse foi a base daquilo que a verde é hoje acho que um dos pontos mais importantes na criação do produto foi a cor a cor é que ia dar vida ia trazer vida ia trazer diversidade à marca e ao produto e foi um processo difícil mas interessante que foi tentar encontrar 36 pantones diferentes juntamente com a fábrica relativamente ao produto onde era a estampagem tintas mistura de tintas e tentar encontrar 36 pantones diferentes que fossem fortes que fossem perfeitos para o produto foi uma tarefa bastante complicada infelizmente acho que correu bem e as coisas ficaram boas antes do lançamento da marca nós tivemos um bocadinho mais de um ano a preparar foi um processo um processo longo mas interessante já com a ajuda do Luís e do Tiago que entraram posteriormente para a equipa conseguimos criar toda a identidade visual e comunicação que se pode ver no Brandbook que é o melhor exemplo disso e toda a marca foi pensada até ao infime detalhe nós tínhamos desde o estacionário o papel de carta os envelopes o cartão de visita até a embalagem que tem textura de areia a própria carrinha a Citroën a HIs tem 60 anos que colocou o desenho todo da Verti e pode-se lá ver uma brincadeira um museu dentro da carrinha até a carta de boas vindas todos os pormenores da marca foram pensados para realmente conseguirmos transmitir aquilo que a marca quer ser e quer estar ligada às pessoas hoje acho que estamos muito contentes com o resultado temos 6 meses mais ou menos de existência sempre um bocadinho mais e até agora o feedback que eu acho que para mim é o mais importante tem sido super positivo as pessoas adoram o produto adoram a marca acho que estão a se identificar aos poucos e poucos e podemos dizer que somos provavelmente das startups portuguesas com mais mais globais nós neste momento já vendemos para mais de 30 países e isso deixa-nos bastante orgulhosos mas acho que o mais importante é conseguir criar a marca de forma coerente e de forma sustentada e que daqui a alguns anos conseguimos realmente ser uma love brand mundial eu sou o Frederico Cardoso e sou o diretor criativo da Verdi e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí